Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma maneira de criar vídeos animados com inteligência artificial digitando texto de maneira gratuita. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então, primeiramente nós vamos estar utilizando o chat EPT para criar uma pequena história para o nosso vídeo animado. Eu já pedi para o chat EPT criar a minha aqui, para estar adiantando o vídeo. Bom, vocês podem ver aqui, eu pedi aqui para o chat EPT, crie uma pequena história sobre uma menina e seu amigo cachorro. O chat EPT me passou essa história aqui. É uma história pequena, eu vou usar aqui duas partes dela, para nós estar criando o nosso vídeo de exemplo. Então, assim que a gente estiver com a história na mão, vamos estar transformando aqui esse texto em áudio, tá? Primeiramente. Para isso a gente vai utilizar uma ferramenta galera, que a gente consegue estar criando uma voz de criança, tá? A ferramenta que muitos já conhecem, é o Clipchamp. É bem simples de criar uma voz de criança aqui dentro dessa plataforma. Vamos estar clicando aqui em criar novo vídeo, gravar e criar, conversor de texto em fala, e vamos colar aqui o trecho que a gente quer que vire um áudio para a nossa história. Vamos dar um preview aqui. Era uma vez uma doce e aventureira menina chamada Sofia. Aqui como vocês podem ver, está uma voz de pessoa adulta, né? Nós vamos estar mudando aqui para, por exemplo, Letícia. Vamos colocar aqui em Raig. Vamos dar um preview novamente, vai ver como é que ficou. Era uma vez uma doce e aventureira menina chamada Sofia, que vivia em uma pequena casa no campo. Ela tinha cabelos cacheados, cor de mel e olhos brilhantes como estrelas. Beleza galera, aqui já dá para a gente utilizar essa voz, né? Ficou uma voz de criança. Eu vou estar aqui salvando então. Agora o áudio veio para aqui, ó. É só a gente arrastar aqui para a linha do tempo. Agora aqui a gente precisa estar exportando esse áudio, tá galera? Só que a gente não vai conseguir exportar apenas o áudio aqui, né? Então, nós vamos estar utilizando outro software para estar criando apenas o áudio, tá? Vamos separar o áudio do vídeo. Então, nós vamos estar exportando aqui, né? Clicando aqui no botão. E clicando aqui em 720p. Prontinho, está exportando aqui. Beleza, exportou. Agora galera, a gente vai estar utilizando outro software para estar convertendo esse vídeo que a gente acabou de exportar em apenas áudio, tá? Para isso nós vamos utilizar o Filmora. Vamos vir aqui em arquivo. Importar arquivos de mídia. E aqui está o vídeo lá do Clipchamp, galera, ó. Clicar aqui para abrir ele. Vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Pode ser aqui em 1280 mesmo. Vamos clicar aqui em exportar. Aqui pode nomear de qualquer maneira. Vamos passar aqui para MP3. E vamos clicar aqui para exportar. Prontinho. Agora aqui ele exportou. O áudio, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Era uma vez uma doce e aventureira menina chamada Sofia, que vivia em uma pequena casa no campo. Beleza. Passado isso, então, vamos continuar o nosso vídeo. Bom, galera, agora para a gente estar criando a parte visual do nosso vídeo, é bem simples. A gente vai utilizar essa plataforma aqui. Eu vou deixar o link de todas as ferramentas utilizadas no vídeo, para estar criando o vídeo animado, na descrição do vídeo para vocês. Essa aqui, vocês conseguem estar criando a conta de vocês aqui dentro da plataforma também de maneira gratuita. Vocês vão ganhar créditos aqui e vão conseguir utilizar a ferramenta de maneira free. Vocês podem utilizar a conta do Google para estar criando a conta de vocês, tá? Assim que vocês criarem a conta, vocês vão cair nessa página aqui. Vamos estar clicando aqui em texto ou vídeo. E vamos lá no chat EPT. Aqui, galera, para a ferramenta criar a parte visual do nosso vídeo de maneira mais simples, é interessante a gente passar essa história para o inglês, tá? Para isso, basta a gente estar adicionando um comando aqui no chat EPT. Traduz a história acima para o inglês e pedir para ele traduzir. Prontinho, a ferramenta traduziu aqui. Agora nós vamos estar pegando cada uma dessas partes aqui da história já traduzida para o inglês. Vamos copiar. E vamos lá na ferramenta para estar criando a parte visual do nosso vídeo. Vamos clicar aqui em texto ou vídeo. Vamos colar a parte da história aqui. Vamos dar aqui um free preview. Prontinho, trouxe aqui. Agora aqui a gente pode estar escolhendo a que ficou melhor, né? Escolher essa aqui, por exemplo. Vamos clicar aqui em generate. Prontinho, vamos ver como é que ficou aqui. Beleza. Agora vamos estar baixando aqui. Prontinho, fez o download aqui, galera. Agora vamos fazer isso com cada parte aqui da nossa história que foi criada aqui no chat EPT. Bom, galera. Vamos agora estar finalizando o nosso vídeo animado, utilizando o software CapCut. Vamos estar importando a mídia aqui para dentro do CapCut. Eu tenho aqui minhas mídias aqui na nova pasta 2. Vou estar importando os arquivos para dentro do CapCut. Vamos abrir. Agora aqui basta a gente estar arrastando para a linha do tempo. Agora vamos estar levando os arquivos aqui para a linha do tempo. Parte visual. Beleza. Vamos dar um play aqui para nós ver como é que ficou. Era uma vez uma doce e aventureira menina chamada Sofia, que vivia em uma pequena casa no campo. Ela tinha cabelos cacheados, cor de mel e olhos brilhantes como estrelas. Ao lado de sua casa, havia uma densa floresta, onde todos diziam que viviam criaturas mágicas. Um dia, enquanto explorava a floresta, Sofia encontrou um cachorro adorável e simpático. Beleza. Então, galera. Aqui já dá para a gente ter uma noção de como é que vai ficar o vídeo, né? Claro, você pode estar fazendo um vídeo bem maior que esse aqui. Aqui é apenas um vídeo para exemplo. Não vou estar fazendo um vídeo muito grande para não tomar muito tempo do nosso vídeo. Agora aqui, galera, a gente pode ainda estar adicionando alguns efeitos no nosso vídeo animado. Como, por exemplo, vamos vir aqui em efeitos. Aqui a gente tem diversas opções. Estrela, por exemplo. Esse aqui vai ficar legal. Vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Vamos esticar aqui até o final do vídeo. Vamos dar um play. Era uma vez uma doce e aventureira menina chamada Sofia, que vivia em uma pequena casa no campo. Beleza. Agora aqui, galera, basta a gente estar exportando o nosso vídeo, né? Podemos estar exportando aquele em 1080p. Exportar. Prontinho, vídeo baixado. Vir pasta. Era uma vez uma doce e aventureira menina chamada Sofia, que vivia em uma pequena casa no campo. Ela tinha cabelos cacheados cor de mel e olhos brilhantes como estrelas. Ao lado de sua casa, havia uma densa floresta, onde todos diziam que viviam criaturas mágicas. Um dia, enquanto explorava a floresta, Sofia encontrou um cachorro adorável e simpático. Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Se este vídeo aqui estiver te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.